Tivemos uma média superior a 3 gols, 3,6 gols por jogo Nessa Copa de 58 O balão tá rolando E a falta foi marcada, vamos ver o cruzamento pra área Newton Santos atira essa bola da área, voltou pra Suécia tentar mais uma vez com o Hamring Fica aí com a seleção brasileira, Orlando Orlando Peçanha, zagueiro do Vasco, fez o lançamento, a bola escorada pelo Pelé, Garrincha dispara Já vem ali o Axbon na marcação, Garrincha Antou o drible, lembra Gustavsson cortar de cabeça, a bola fica com Didi, arriscando Tentativa do chute, desviou na marcação, Vavá vai em cima a busca do gol Vamos ali um cartão amarelo, não existia cartão nessa época ainda Vamos ver a tentativa por dentro, olha só a Suécia chegando, Lidlom limpou Vai fazer no canto, gol da Suécia Lidlom abrindo o placar logo no comecinho com 4 minutos A Suécia abria o placar da decisão da Copa de 58 E aí a imagem importante, marcante, Didi com a bola Reunindo jogadores e motivando o time brasileiro em busca da virada Pra superar esse momento de novo, né? É um belo gol O que teria dito? Vamos lá gente, nós vamos golear esses gringos Mete a bola embaixo do braço, conduz a seleção brasileira e já tenta E já vem com Garrincha pra bater na rede O play virou quase um atacante A bola que sobra na área brasileira, perigo ali com o Simonson Ele tocou na frente, chega escorregando ali o Nilton Santos Mas arruma a bola pra... Aí o Berkmar Tenta essa jogada um pouco mais à frente Vai voltando Chega na perigosa do Hamelin Ele toca dentro da área Tá parando ali o Aptro Marocando a bola pro Brasil ganhar esse escanteio Que é cobrado pelo Garrincha Suspendeu na entrada da área Tentativo do Vavá A bola sobra pra Didi E empurra a bola pra dentro da área Pro Vavá Na hora do chute ele é travado Era o Brasil Vavá Que tentou o toque de primeira Bola ajeitada pelo Zito Tá aí o Garrincha Encarou Botou no fundo Cruzou Pelé Passou Vavá Gol O Divavá Não demorou pro Brasil empatar Em Sona No Hassunda Na decisão E lá vai ele de novo Maré Garrincha O anjo das pernas tortas Parte pra cima ali do Axman Ganhou mais um e cruzou pro Vavá Não conseguiu tirando A sobra do Brasil Djalma na enfiada de bola Pro Vavá Escorou Pra Pelé Ajeitou Pelé Bateu Na trave Cantador tudo Olha aí Vai de novo Pelé Pra cima do Gustavos Não sobrou Pra ele Pelé Ajeitou Pra Vavá Bateu Pegou Esvançam Mas era o ritmo Acelerado da bola E olha o Pelé Ganhou Pelé Pode fazer Bateu Companheiros aí do Santos Agora Didi Duas vezes ali Parecia abrir espaço Pra bater Mas acabou Tocando pra Garrincha Lá vai Garrincha Pra cima do Axman Ganhou Cruzou A bola Didi Os grandes craques Da nossa seleção Domina Didi Categoria Prende Caneta Pra cima do Grand Tirou O Fiola já vai encontrando O time com o Zito Com o Pelé Com o Garrincha Para o Skoglu É pressão da Suécia Lançamento Pra área Zagallo Tira quase em cima Dali Corte foi feito O Bjornson Foi pra dividida Ali o Zagallo Ganhou Pelé Ajeitou Pelé Bateu Cheio as duas coisas Em vários momentos Da minha vida Confesso pra você Olha o Garrincha Passou Pelo Axman Garrincha Levantou O Efe Estava chegando Ainda Para o Brasil Vamos ver o Mané Vamos ver o Mané Olha o Axman Mané Levou Cruzou Vavá 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 Gol O do Brasil Virada brasileira Duas vezes Vavá Quase um replay Do primeiro Fazendo passe Pro Vavá Preparou Vavá Bateu Cruzado Nilton Santos Ela vem pro Pelé Matou na caixa Pelé Limpou Bateu Pra fora Boa bola do Graham Simonson Girou Bateu Gil Acabou Sendo desarmada E a bola fica com a Suécia Vai terminar Agora Carreirinho Arruma Grande Zagalo Bate de Trivela Levantou Na pequena área Impulsando O corte feito pelo Orlando Só que a sobra é do Scoglum Passou o Scoglum Olha só que perigo Na entrada Dos dois gols do Brasil Na virada sobre a Suécia Mas o Brasil quer mais Zagalo Nilton Santos Olhou pra área Lançamento do Nilton Santos Pro Pelé Pro Pelé Antológico Gol de Pelé O Brasil faz 3 a 1 na Suécia E é o primeiro de Pelé na final O jovem de 17 anos O jovem que seria rei Pelé Sensacional Pra história do Brasil Do futebol A bola sobra É pro grande Garrincha Olha o giro do Garrincha Olha o Mané 62 anos Dessa conquista Olha o cruzamento A bola pra área Chegou Vavá Tentou completar Pegou mal A bola volta pro Brasil Olha o Garrincha Na habilidade Mais um drible Garrincha Pra bater cruzado No talento Na velocidade No improviso do Mané Garrincha Inverte Encontrando o Zagalo livre Bateu pro gol Jauma O drible do Mané Lá vai Garrincha O Axbon É quem encara o Garrincha Com a sobra ali Tá o Parlin Sempre o 2 Um só é pouco Pra segurar o Mané E lá vai ele Cruzamento pra área Teve o chamado Milagre de Berna Olha só a tentativa Do Brasil Com o Pelé Dentro da Vavá subiu Não conseguiu Alcançar Zagalo Dividiu Vai Zagalo Gol Um do Brasil Um do Brasil Zagalo Grande Zagalo Não desistiu Pegou a sobra do Bergman Dividiu E na saída Do Svensson Empurrou pro fundo Das redes E o Brasil Tava ainda mais perto Da conquista mundial Mário Jorge Lobo Zagalo Som ele carimba A marcação Ali a bola bateu Explodiu no Orlando E o Mané Espetacular Essa imagem A gente já viu Na Copa do Mundo Vamos ver essa chegada Do Zagalo Pela esquerda Olhou pro meio Zagalo Limpo Tirou do Bergman Tentou Cruzazil Já fazia esse encurtamento Vamos ver a tentativa Lá do Pelé Dominou Bonito Pra bater Pro gol Essa Parlin Tocando na frente Olha a bola enfiada Pro Simon Bellini Sobra com Tidi Pelé Bola esticada Pro Garrincha Invadindo A área O Atro parou Apitou Marcou Falta Do que poderia De repente Ser até um pênalti O Garrincha Se posiciona ali Onde caiu Pra mostrar Que foi pênalti Foi aqui Olha aqui A marquinha na grama Foi fora da área Pra bater Vai o Garrincha Deixou Pro Didi Bateu Colocado Essa faixa especial Pra você relembrar Como foi A primeira conquista Do Brasil Olha a Suécia Chegando Gol O da Suécia É aquele tal Do passe Em profundidade Da Suécia O Leide Meteu Lá dentro Da área E o Simonsson Jogou Na saída Do Gilmar O Newton Santos Dava condição Pro Simonsson Diminuir A Suécia Lino Era um até Pra dar uma acordada Já vem Brasil Pro Brasil Dentro da Da meia lua Vem a cobrança Do Didi O Pelé Nem com o Vavar Nem com o Zagallo O passe do Pelé Foi no meio do caminho E olha só o contra-ataque Ramre Enxerga Bellini Saiu Do Puxar o Brasil E o Brasil Vem com o Pelé O Pelé domina Vem ali pela esquerda Cavadinha Pra levantar Pro Vavar O Vavar Sentiu Ali o choque Mas o jogo segue E com o Garrincha Pra lá Pra cá Balançou Vem o Maxbon O Vavar escora Vai chegar o Zagallo O Zagallo ali pressionando Ganhou o Zagallo Tocou a bola Nessa final Deixou dele Aí Pelé Mato no peito Calcanhar na bola Pro Zagallo Pelé pediu Correio pra dentro Da área Pelé Gol O futuro rei Sentiu a pancada Olha a vibração do Vavar Acabou Terminou Brasil Campeão mundial Em 58 5 a 2 5 a 2 Pra cima Na Suécia 2 de Vavar 2 de Pelé 1 de Zagallo Brasil Campeão mundial E aplaudido Pela torcida sueca Do Rasunda Pra história Ali no Que show Que espetáculo Que momento maravilhoso Pelé aos prantos Abraçado Erguido Por Gilmar O choro Do Pelé Genial E o momento Da premiação Que já se aproximava Gilmar também não aguenta a emoção Consolado pelo Newton Santos E aí essa imagem Que a gente tinha citado Dos jogadores brasileiros Momento mágico Do futebol Brasileiro e mundial Pra história realmente Olha o que se faz com a taça A Július Guimê É pro alto A taça se erga For the open door Tell me what you're waiting for Look across the great divine Soon they're gonna hear The sound, the sound, the sound We've come running Never know where we belong